Meus queridos amigos, então agora a gente vai para a nossa segunda parte e vamos verificar o que o orgulho impede de acontecer, então. Algumas consequências práticas, não é? Olha, o orgulho impede o respeito, porque a gente se acha superior, então a gente não respeita o nosso semelhante e logo a convivência saudável vai ficar impossível, não é verdade? Ele impede-nos de escutar os outros, a gente fica louco, a gente vai para a negação, não é? O orgulho vai impedir a modéstia, ele vai criar a falsa modéstia, que é um tipo de hipocrisia, nós vemos aqui. Vai impedir ou atrapalhar o aprendizado, a evolução e a obediência às leis de Deus, não é verdade? Vocês lembram da revolta, então, de Lúcifer contra as leis, se ele queria ser igual ou superior a Deus. Vamos ver, então, um exemplo prático de desobediência à lei de Deus e nós vemos que o homem só é infeliz quando se afasta da lei divina, não é verdade? Vamos ver um caso aqui, olha aí, o orgulho e o egoísmo provocam a matança de bebês indefesos, esquartejados e esmagados. A desobediência defende a impunidade. Não devemos punir essas pessoas, não elas podem ter o direito de assassinar as crianças, não há nenhum problema de assassinar as crianças, elas podem fazer isso a hora que quiserem, por qualquer motivo. isso é o que diz a desobediência. Será que é o que a gente concorda? O que é que a doutrina espírita nos fala a esse respeito? Porque esses bebês, depois aspirados e queimados, alguns ainda vivos, então, a obediência e o orgulho, eles provocam o aborto, o abortamento, na verdade, a palavra, o termo técnico, o aborto é o fruto do abortamento. Ninguém fala matança de bebês indefesos, mas é isso que é o aborto. Ninguém fala assassinato de crianças, mas isto é que é o aborto. E a gente minimiza, usa eufemismos, palavras diferentes, e só porque a gente não vê o enfermeiro ou o médico matar a nossa criança, a gente acha que não fez nada, ou que não era nada. E está aqui um bebezinho de 12 semanas, completamente formado. Vou colocar aqui mais perto das câmeras. Jefferson, dá um zoom aqui, pelo menos na filmadora. Olha aqui o tamanho do bebezinho de 12 semanas. Dá para ver aqui? Agora você volta para a linha aqui para mostrar os slides. Esse aqui é o tamanho do bebê que o Supremo Tribunal Federal está agora, a partir de julho, de agosto, fazendo audiência pública e vai legalizar o aborto no Brasil se a gente deixar. Dizendo que até 12 semanas nós podemos matar essas crianças, que isso não é crime, não é nada de errado com isso. Nós podemos fazer por qualquer motivo. Então, vamos defender a vida, não vamos permitir isso, porque a doutrina espírita é contra o aborto e é contra a legalização do aborto também. Vamos ver o que ela diz? Eu pedi ao Jefferson que passe para todo mundo conhecer um bebezinho de 12 semanas. Vejam como ele está completamente formado já, vão passando de um ao outro, depois devolvem aqui para cá. Eu não tenho muitos desses bebezinhos. E a desobediência defende ainda a impunidade. Não devemos fazer. O que é que fala sobre esse assunto? Olha aqui Chico Xavier, olha aqui Emmanuel fala sobre esse assunto. Tem livro sobre esse assunto. Não é o Nazareno falando, não. No livro Entender Conversando, são entrevistas da Editora Hídia, tem uma entrevista a Chico Xavier. Chico Xavier é a legalização do aborto. Pergunta-se, estuda no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? Não é aborto, não. É legalização. É diferente, não é? Vamos verificar o que ele diz. O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitária, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas? Olha como Emmanuel chama. Emmanuel não fala de aborto, não. De tirar uma coisa, não. Ele não é uma coisa aglomerada de células, não. Ele chama de matança de crianças indefesas. E Emmanuel e Chico Xavier sempre fizeram muito cuidadosos. Cada palavra é muito bem escrita. Ele fala que é sempre lamentável. Chico Xavier vai dizer que é um crime difícil de se qualificar, porque a vítima está completamente indefesa. Então, como é que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas? Isto é um delito muito grave. Tem gente, tem espírito defendendo a legalização. Tem gente dizendo não, não é para ser crime, não. É só um delitozinho. É só uma contravenção. Emano fama de delito muito grave. Está escrito isso em um livro. Perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim, ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizesse isso sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém. porque o aborto provoca lesão espiritual no centro genérico. A pessoa vai gerar problemas na desencarnação, na vida espiritual, obsessões gravíssimas. Vai gerar lesões psicológicas, orgânicas, graves. Há mortes até nas clínicas oficiais. E se legalizarem no SUS, as mulheres ricas vão continuar indo para clínicas pagas e as pobres vão continuar nas do SUS, que também não vão servir para grande coisa. Então, todos os argumentos são mentirosos. O número total no Brasil de mulheres que morrem por ano de todos os tipos de aborto, inclusive aborto espontâneo, que são muitos, de eclâmpsia, de vários problemas de parto, foi em 2014 54 por ano. Eles mentem descaradamente, dizem que são milhares de mulheres que morrem de aborto clandestino no Brasil todos os anos. Se fosse verdade, todos nós tínhamos algum parente que tinha morrido de aborto clandestino. Não é verdade? Se são milhares, todos nós tínhamos na nossa família alguém. Quem aqui tem alguém ou conhece alguém que morreu de aborto clandestino? Levante a mão, por favor. Alguém aqui conhece alguém? Ninguém, não é? Eu já fiz essa palestra mais de 500 vezes, nunca ninguém levantou a mão. Porque ninguém conhece. Por quê? Porque não existe. Agora, eu já conheço jovens que já fizeram 11 abortos. Na Inglaterra tem menino de 16 anos que já fizeram dois abortos e os médicos estão super preocupados porque gerando até esterilidade das meninas. É isso que nós queremos para o nosso país? Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular o aborto? Porque quando legaliza, estimula. Porque aí a pessoa não vai nem tomar mais pílula, não vai usar nem usar mais preservativo. preservativo porque vai até contrair mais AIDS, mais sífilis, mais outras coisas. Porque vão usar o aborto, não engravidou o aborto. E a gente vai ter que pagar. Nosso imposto vai ser, em vez de salvar as mãezinhas que não tem onde nascer, as crianças, morrem crianças porque não tem onde nascer, aí a gente vai pagar para matar os bebezinhos e para fazer as mães sofrerem. para o outro lado, diz Emmanuel, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado ou no princípio e meado deste século, nós não estaríamos vivos, meus amigos, nós não estaríamos aqui, estaríamos sofrendo no mundo espiritual. Por que? Elas teriam abortado. Porque a maioria das gravidezes não é planejada. Pode ser desejada, mas não é planejada. Concorda? Ou não é verdade? É. Então, diz o livro, entender, conversando, está aqui, eu mato a cobra e mostro a cobra morta, não é para mostrar a vara, não, tem que mostrar a cobra morta, não, tem que mostrar o recibo do Ibama que entregou a cobra no Ibama para defender, para não matar as cobrinhas também. Esse livro aí. Lembrar, pessoal, que a caridade cobra um multidão de pecados. Quase todos nós nessa vida ou em vidas passadas já cometemos aborto. Ou pagamos aborto, ou induzimos alguém a cometer o aborto. Vamos ajudar gestantes carentes, vamos apoiar, vamos aprovar o Estatuto do Nascituro, que é chamado Estatuto da Mulher Gestante Carente. Ninguém chama assim. Se fosse com esse nome que tivesse sido criado, o Estatuto da Mulher Gestante Carente já tinha sido aprovado. Mas como é que colocaram o nome Estatuto do Nascituro, do bebezinho? É bebezinho, não tem direito. Mas ali já tem um espírito. Desde a concepção diz o livro dos Espíritos. Diz que é crime a interrupção da gravidez em qualquer época da gestação. Crime. Está lá no livro dos Espíritos. A palavra que está lá é crime, não é delito, não é contravenção. É crime. Então, cuidado, porque tem muito espírito vítima dessas mentiras que são passadas pela mente de gente que está ganhando dinheiro para legalizar o aborto no Brasil. Então, cuidado, vamos esclarecer os nossos jovens. Eu tenho palestra só sobre legalização do aborto. Está lá no meu canal no YouTube. É a principal, é a primeira que você entrar no meu canal Nazareno Feitoz, a primeira que vai aparecer é sobre legalização do aborto. Lá não fala de religião, fala só sobre argumentos científicos, médicos, psicológicos, psiquiátricos, judíndicos, para mostrar que não compensa. E quando legaliza, multiplica-se muito a quantidade de abortos. Sabe por que está diminuindo no mundo? Porque estão usando a pílula de seguinte, que também é abortiva. 90% das vezes é abortiva. E também estão fazendo aborto com comprimidos, proibidos, comprimidos para úlcera, que tem como efeito colateral o aborto. Aí não aparece nas estatísticas também. E é vendido no câmbio negro que o pessoal vende e o pessoal compra ainda mais. Então, olha o que diz Emmanuel sobre o conceito criminoso para Chico Xavier. Chico queria saber o que era um criminoso do ponto de vista espiritual. Emmanuel vai dizer Chico, criminoso somos todos nós quando as pessoas descobrem os nossos crimes. Então, eu posso chamar alguém de criminoso? Porque nós somos criminosos. Quem é que cumpre todas as leis aqui do país? Levante a mão. Quem cumpre todas as leis? A gente não cumpre. Quem é que nunca dirigiu depois de ter tomado alguma coisa alcoólica? Quem é que nunca passou do limite de velocidade? Quem é que nunca estacionou num lugar proibido? Quem é que nunca baixou um livro em PDF? Esse livro de espírita? Livro espírita em PDF na internet. A maioria é pirata. Que não paga direitos autorais. Quem nunca comprou um CD, um DVD, um programa de computador pirata? Quem não tem na sua casa um gato net, um jacaré, uma cobra, um gato, um zoológico na casa das pessoas de espíritas? Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, pessoal. Se for dizer assim, rapaz, só fica quem não comete nenhum crime, não fica bom. Não é crime diante das leis divinas, não, é crime das leis humanas. É porque as pessoas não conhecem os nossos crimes. Então, a gente tem um dever de defender a vida, de ajudar também, de não condenar as pessoas, mas tem um dever de esclarecer. Então, está aqui esse pezinho, está vendo esse pezinho aqui? Tem um pezinho aqui de um bebê de dez semanas. É o símbolo dos trabalhadores do movimento Brasil Sem Aborto. Eu sou do Brasil Sem Aborto, colaboro financeiramente, ajudo, participo, nós vamos ter a 11ª Marcha Nacional. Os senhores estão convidados também, mas é lá em Brasília, mas em todas as cidades do Brasil a gente costuma fazer. E a gente pede para ajudar, para apadrinhar crianças. Está aqui, Fraternidade Sem Fronteiras, outro brochezinho para divulgar o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. Apadrinha uma criança orfã na África. Os pais morreram de AIDS, de malária. Tem mais de um milhão de órfãos vivendo na África e ninguém está fazendo nada. E a Fraternidade Sem Fronteiras já padriou mais de 12 mil crianças com 50 reais por mês e a gente garante alimentação e estudo para as crianças. Um mês inteiro com 50 reais por mês. Uma casa, ela é tão pobre que uma casa custa mil euros. 3.500 reais você monta uma casa lá. Então, tanta pobreza que a gente acha que aqui tem pobreza. Não. Aqui tem pobreza, lá tem miséria absoluta. A gente pode e deve, então vamos ajudar. Errei, cometi aborto, vamos adotar, vamos ter novos filhos, vamos apadrinhar crianças, vamos apadrinhar crianças órfãs na África. Esse é o convite da doutrina espírita para a reparação, não é para a culpa, para o sofrimento, não. para o trabalho no bem, está certo? Porque o orgulho vai fazer a gente se frustrar, ficar paralisado, o arrependimento mórbido e a gente precisa da libertação da culpa que o trabalho no bem vai nos proporcionar, a reparação dos nossos erros. E Emmanuel vai dizer que nós só não erramos mais por falta de oportunidade, pessoal. Se deixar, a gente apronta. Será que se a gente tivesse o lugar dos nossos irmãos parlamentares, políticos, a gente não estaria feito a mesma coisa ou coisa pior? Sem conhecer a doutrina espírita, eles não acreditam em Deus, não, pessoal, eles não acreditam que morreu e vão ter que pagar pelos seus erros, não. Não acreditam nisso. Vocês acham que ele ia fazer se tivessem a convicção que o espírita tem? Então, quer combater a corrupção, o que faz? Divulgue o espiritismo, ajude as casas espíritas, ajude os movimentos federativos, os movimentos de unificação para a gente ajudar o movimento espírita a crescer, a levar luz para quem está cometendo crime, se comprometendo diante da zile de Deus, destruindo o nosso país, o futuro nas nossas crianças, vamos fazer a nossa parte. Não vamos ficar só assistindo palestras, vamos ser ativistas também pela vida, não é? então ter essa empatia, porque no lugar dos outros, sem o conhecimento, eu já fui a favor da legalização do aborto, quando eu era ateu, eu era a favor da legalização do aborto, porque eu acreditava nessa mentira que morre milhares e milhares de mulheres de aborto clandestino no Brasil, que não é verdade, nunca aconteceu isso em lugar nenhum. eles confessaram no livro América que Aborta, o doutor Bernadette confessou que eles mentiam mesmo e a imprensa engolia e ninguém questionava esses números e eles conseguiram legalizar o aborto lá há 40 anos atrás na Suprema Corte e como os abortistas viram que não estavam conseguindo no Congresso Brasileiro, perderam todas as vezes, estão agora no Supremo com a DPF 442 do PSOL, é o nome do partido, ele tem orgulho de dizer que é a favor da legalização do aborto e de outras coisas e está lá. E a ministra Rosa Verbe é que Deus a abençoe. Vamos orar pelos nossos ministros do Supremo para que eles não permitam isso. E qual é a primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha de Mateus? Vocês lembram qual que é? Qual é a primeira bem-aventurança? E não é por acaso. A humildade. Bem-aventurança é felicidade. Tem tradução bíblica agora que já traz como felizes. Felizes os pobres de espírito. Os pobres de orgulho. O que está verdinho sou eu que acrescentei. Está o Ante Chaves assim. É a explicação. Os pobres de espírito de orgulho. Os humildes, vai dizer Allan Kardec. Então, a primeira bem-aventurança que está lá em Mateus capítulo 5 é a da humildade. Por quê? Porque a humildade é a chave para muitas virtudes. Então, todos os mandamentos e bem-aventuranças dependem da humildade. Bem-aventurados os que choram, os brandos e pacíficos, os que têm sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos injustamente, os injuriados e perseguidos por minha causa. Todos eles dependem da humildade. Que é a primeira. Na Wikipédia, o que é a humildade segundo a Wikipédia? Vindo lá, tinha humilitas, que é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar a ser superior a elas. A humildade é considerada pela maioria das pessoas como a virtude que dá o sentido exato do nosso bom senso ao nos avaliarmos em relação às outras pessoas. Muito confundida, não é igual, é confundida com a modéstia, sendo esto o sentimento de velar-se, de ocultar-se quanto às qualidades intelectuais e morais em oposição a um exibicionismo vaidoso. Olha que definição bonita de humildade. Na Wikipédia, não é? Interessante, bem lúcida, não é? Então, humildade não é autodepreciação, não é ficar se desprezando, não é desleixo com a roupa, não é isso, não é humildade, isso é desleixo. Não é covardia, não é omissão, não é connivencia com o mal, não é timidez, não é falsa modéstia. E a humildade de Sócrates e de Chico Xavier, não é? Sócrates, ele era humilde porque uma sacerdotisa, uma pitonisa vai dizer que ele era o homem mais sábio do mundo. E ele foi pesquisar, ele foi conversar com alguns soldados, viu que eles não sabiam realmente muita coisa. Com os comerciantes, viu que o conhecimento deles também era limitado. Foi conversar com os políticos e viu que estes é que eram atrapalhadinhos. Ele chegou à conclusão que ele realmente devia ser o homem mais sábio do mundo. Mas, vocês sabem por que ele era? Porque ele dizia só sei que nada sei. Porque, quanto mais ele investigava as coisas, ele dizia tem mais coisa por trás, tem mais coisa que eu não vi, tem mais âmbitos para a gente se considerar. Mas, a gente já sabe mais do que Sócrates, a gente fala assim, só sei que tudo sei. Pode perguntar e eu respondo. Qualquer assunto pode vir aqui atrás. Não é assim? Não. Então, a gente não é humilde. A gente gosta de desibir o conhecimento. É curioso isso, mas, isso é problema de autoestima, é problema que a gente precisa trabalhar. Chico Xavier também é um grande exemplo para nós. Chico foi fazer assim um estereótipo mesmo. O nosso modelo não é Chico, pessoal. O que é o nosso modelo e guia? Jesus. Jesus não era como Chico Xavier, está certo? Mas, Chico foi assim um protótipo de humildade para chamar atenção para esse sentimento, essa característica, porque, médium, sobretudo, é muito fácil se perder com a fascinação. É muito fácil deixar enganar pelo melindre. Então, o estímulo de Chico Xavier foi para que a gente estudasse mais a humildade e ele próprio sofreu muito. Se ele não fosse muito humilde, ele se revoltaria. Ele tinha abandonado o Espiritismo, inclusive. Tanta pedrada que nós demos no Chico Xavier. Eu, graças a Deus, nunca bati em Chico, mas digo nós, nós, os Espíritas. E Jesus era humilde? Era, mas olha aqui algumas frases que Jesus disse. Vamos ver se ele era humilde mesmo ou vamos ver se o nosso conceito de humildade aqui não está equivocado. Como é que ele fala? Bom mestre, ele vai dizer, bom porque me chama de bom, bom só a um, Deus. Aí tudo bem, não é? Mas ele vai dizer, eu sou o bom pastor. O bom, sou o bom. Mestre, dizei o bem porque eu o sou. Quando ele está na sinagoga, que ele lê o rolo de Isaías que falava do Messias, ele vai dizer, hoje esta profecia se cumpriu, ou seja, eu sou o Messias. eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho à verdade, à vida. Está aqui alguém que é maior do que o templo, está aqui alguém que é maior do que o Salomão. Antes de Abraão, eu já sou ou eu já existia. Ele chamava a atenção dos orgulhosos e hipócritas que posavam de sãs e geravam sentimento de culpa e inferioridade. Nós já vimos aqui. Então, Jesus era humilde? Era. Porque a humildade é ter consciência de quem você é, não é se rebaixar, pessoal. Ele era o Messias, ele era um espírito puro, por que ele ia ficar, a pessoa vai dizer, mas você é o Messias? Ele, não, minha irmã, sou, não, conversa essa, o Messias, não. Jesus nunca fez isso. Mestre, dizer o bem, porque eu sou. Pai, só tem de zoom, então só a Deus chamar a Pai e Mestre, só o Cristo, Deus chama, deveis chamar. Então, vejam, que o discurso dele, é porque a gente não conhece Jesus, a gente não, a gente lê o Novo Testamento? Não. Quando muito, lê o Evangelho dos Espíritos, ainda é o acaso, não é assim, não lê, na sequência de capa a capa, tem que ler do começo ao fim. Temos que ler também o Novo Testamento, não é? Tá? Então, motivos para a gente ter mais humildade, agora é um banho de água fria, se o tempo está frio, agora imagine a gente tomando uma ducha gelada numa cachoeira nessa época agora do ano. Para acabar de vez com o nosso orgulho. Uma mensagem do Espírito Bernardo Palissy, pelo Médio Vitoria Sardou, está na Revista Espírita de Abril, de 58, item 67, Allan Kardec, editora da Federação Brasileira. Kardec vai perguntar, item 67, ele está estudando sobre Júpiter, que os Espíritos dizem que é o mundo mais avançado do sistema solar. Inclusive, dizem que Mozart tem uma residência lá em Júpiter. Vamos ver a narrativa. Ele vai começar a perguntar como é que são as coisas lá. E ele vai perguntar se o povo mais adiantado da Terra, se a nata aqui de Paris, dos intelectuais, dos homens e mulheres mais bondosos, mais generosos, mais caridosos do mundo, da Terra, fosse transportado para Júpiter, qual a posição que eles ocupariam neste mundo? Como é que seria esse povo lá em Júpiter? Olha a resposta. Olha o banho. Olha a ducha chegando de água gelada. A posição que entre vós é ocupada pelos macacos. Então, em Júpiter, nós seríamos macacos, os terados macacos, feras, animais selvagens. Dá para a gente se gabar de alguma coisa aqui? A gente vale alguma coisa? Só sei que nada vale. É só uma máscara, é só uma capa, pessoal. Aqui é aquela maravilha, né? Olá, como vai? Bom dia, boa tarde, com licença, por favor, por gentileza. Como é que a gente em casa? Bora, sai, levanta, pulo, bora, 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 é um pouco diferente do que aqui na rua, né? Aqui a gente uma máscara, uma persona para ganhar o aplauso, o reconhecimento das pessoas, porque a gente morre de medo da rejeição. A gente morre de medo das críticas, né? Então, está lá, a revista Espírito de Abril, que a gente está um espírito, está lá, importante também. E qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? Segundo o livro, a Gênesis, está aqui, essa vocês vão saber, a obra básica, Karan Kardec, que são as tomadas mentais, os plugos mentais, que permitem a obsessão espirituais, como diz o livro dos Médiuns, e tem 258, fala que as imperfeições morais são as tomadas que permitem a obsessão, não é? Qual é a principal causa delas? Vamos lá, rápido, livro a Gênesis, capítulo 3, item 10, o orgulho é filho dele, o egoísmo é filho dele, a vaidade é filho dele. Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado, não escutam daqui, não vai salvar nenhuma alma não, pessoal, o pessoal tem que estudar mais, olha, a obra básica, a pergunta capital, a principal causa são as imperfeições morais, onde está a raiz do problema, qual é? Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, todos os defeitos, vê-se que as raízes de ambos se acham no instinto de conservação. Pronto. Bem curtinha a resposta, não é? É importante estudar a obra básica de Kardec? Fundamental. Nazaré, mas eu não entendi muito bem, quais são os instintos de conservação, pessoal? Quais são os instintos de conservação? A fome, a sede, eles acabaram de dar um jeito nela, eu assisti uma sessão de desmaterialização ali na mesa do que tinha dos lanchinhos, que bom que tinha lanche, eu ia passar vergonha aqui, ainda bem que tinha muito lanche. mas temos também o sexo, o instinto maternal, o sono, temos instintos da conservação da expressão, necessários, são úteis, são bons, não são maus em si, o problema é o excesso. Mas tem um instinto muito perigoso, apesar de útil, que é o medo, pessoal. O medo, ele é necessário, mas o excesso das paixões é perigoso. Ele pode provocar uma série das nossas imperfeições morais. Segundo o nosso lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada na Terra, eles vão chamar André Luiz e vão dizer André, agora todos nós vamos estudar sobre o medo, sobre o pavor. E um dia a humanidade vai saber a importância em estudarmos esse assunto. E aí, vocês vão ver esse assunto com mais detalhes no livro Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo do Geraldo Campetti, da Federação Brasileira, editora SEAC. E os nossos irmãos psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais. O primeiro é o medo da morte. O segundo é o medo da rejeição dos pais. A gente morre de medo de não ser amado pelos pais. Então, o medo vai provocar o quê? O medo vai provocar a avareza, o egoísmo. A gente tem medo de passar fome, passar privações, passar necessidades, começa a acumular bens, riquezas, tesouros, dinheiro, porque tem medo de passar fome. Não é isso? Senão, não precisava ficar juntando dinheiro porque o dinheiro não precisa para nada. É bom que o dinheiro compre, não é? E como nossos pais gostam de pessoas bem sucedidas financeiramente, eles gostam de homens de bens e não de homens e mulheres de bem, o que é que a gente vai fazer? Vai desenvolver ainda mais a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Nós vamos corromper, sermos corrompidos, vamos fraudar, sonegar impostos, vamos fazer tudo para ter o dinheiro para receber o aplauso da família, da sociedade, mostrar que a gente é bacana, que a gente é chique, para satisfazer a nossa vã vaidade. Medo de rejeição. Inveja, inveja é amor? Não, inveja é problema de autoestima e a gente tem medo de perder o ser amado. Aliás, o ciúme, o ciúme é que é isso, não é? A inveja, aquela pessoa que brilha muito, aquelas atrizes de Hollywood, aquelas top models, aquelas atrizes dos filmes, não é? Aquelas mulheres de olhos, de cabelos encantadores, ontagiantes, corpos esculturais, elas são altas, são belas, são ricas, são famosas, são talentosas, são bem-sucedidas e, para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras, não é? É concorrência desleal e a gente fica se sentindo baixinho, feinho, gordinho. Elas são uma ameaça para a nossa autoestima, a gente fica morrendo de inveja e, para compensar a inveja, o que a gente faz? Usa maledicência. Ah, fulana está usando drogas. Ah, Divaldo, Divaldo é vaidoso porque, fazendo diminuir, aparentemente, a gente cresce. Olha aí, medo da rejeição gerando a inveja, a inveja gerando a maledicência, o ciúme é medo de perder o ente querido, a crueldade, aqueles meninos que matam de maneira cruel no tráfico das drogas, por que eles matam de maneira cruel? É porque eles são maus? Não. É porque estão morrendo de medo da concorrência dos outros meninos, dos outros bandidos e eles têm que mostrar que eles são muito cruéis para que ninguém ouse desafiá-los. Então, todos eles estão alcoolizados, estão sob efeito de drogas para documentar aqueles crimes. São crianças, mais ou menos, aliciados desde pequeninos, porque não tem escola, não tem dignidade, não tem educação, não tem educação moral, não tem centro espírita. É culpa nossa, a gente não ajuda. Quem ajuda os centros espíritas? Quem colabora financeiramente com os centros espíritas? Está lá no livro dos médios, a obrigação nossa é colaborar financeiramente, ser sócio, colaborador da casa espírita. Está lá no capítulo 30, no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que nós temos o dever de colaborar, colaboração lá, dos sócios votantes e também dos associados livres, do que só frequentam também. não tem dízimo, mas a gente tem o dever de colaborar, de ajudar. Mas a gente nunca leu o livro dos médios, nem sabe que isso é obrigação nossa. Ainda vai criticar os nossos irmãos evangelhos, porque tem o dízimo, o dízimo está lá, o dízimo tem seus fundamentos. Jesus conheceu o dízimo, comentou sobre o dízimo e não criticou o dízimo. Criticou a atitude dos fariseus, mas não o dízimo. Então, vamos ficar falando mal dos nossos irmãos de outras religiões, porque eles cobram o dízimo, não, porque eles estão divulgando o evangelho, estão instalando cadeias de lesão, levando consolo, levando esperança, levando o evangelho que a gente não leva, evitando suicídio, evitando alcoolismo, evitando muitos problemas. Não concordamos com a teologia da prosperidade que eles divulgam, a doutrina da prosperidade, que Jesus não ensinou, mas eles estão ajudando as pessoas. O fruto da árvore é bom e pelos frutos os conhecereis. Assim? A crueldade, a covardia, a omissão, não é? A gente não se mexe, não fala, não vou falar não. Vamos pensar o quê? A vaidade, medo vai provocar a timidez, a fobia social, medo do público, medo de falar em público. Jesus não tinha nada disso. Vai provocar a fraude. O médium pode ser portador de faculdades paranormais, mas se ele está utilizando mal a mediunidade, o que acontece? Pode haver a perda ou suspensão da mediunidade, diz o livro dos médiums. Mas como ele precisa dos aplausos, do prestígio, dos cargos que ele possui, porque ele é o famoso médium da casa, todo mundo procura. Aí o que ele vai fazer? Vai fingir que é médium, vai continuar agora fraudando, não é mais fascinação, não é fraude agora, é quando o médium diz que é médium sem ser. Ou então, como tem agora no Brasil, tem três médiums no Brasil, ganhando muito dinheiro, vendendo livros, porque são médios de Facebook. Eles avisam, vou para tal cidade, aí a pessoa, olha, fulano, eu vou para talar. Aí ele vai lá na rede social, vê quem foi da família que morreu, vê todos os dados, quem era os amiguinhos dele, como é que ele gostava, a roupa que ele falava, as coisas, memória fotográfica, vai para a sessão lá e aí psicografa uma carta que você monta toda com a rede social. Aí bota os livros para vender, todo mundo compra. se apropriando da maior dor do ser humano que é a dor da perda de um filho querido. E os espíritas, muitos sabem não fazer nada. Nós estamos denunciando. Procuramos as instituições responsáveis já, estamos denunciando. Então, tem gente, você vai ver, não tem nenhuma comunicação de espírito, tem comunicação, você pega a rede social, o Facebook da pessoa, tem lá as informações todas, você monta a carta igualzinha. não tem nada de sobrenatural. Diferentemente da de Chico, dos médiums sérios mesmo. Está provocando uma grave crise para o espiritismo. Vamos dizer que a gente é charlatão, que a gente é médium de Facebook. Também todo mundo é, mas não é, por causa de um 2 ou 3. Mas acontece. Provoca fraude, ansiedade. O que é ansiedade? Não é o medo do futuro, do que pode acontecer e normalmente não acontece? Mais de 90% da nossa preocupação e não acontece, não é verdade? É. A gente não esquece que tem uma programação reencarnatória, o pessoal está lá, Livro dos Espíritos, do item Escolha das Provas, questão 258, é a seguinte. Se os espíritos, antes de reencarnar, eles planejam, eles aceitam passar pelo principal gênero de provas que enfrentarão aqui na Terra. Os espíritos dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, nós tivemos o livre-arbítrio antes de nascer. Aceitamos vir naquela família passar por tal e tal e tal problemas. Os principais problemas da nossa vida morais, nós programamos. Aceitamos. Ia ser bom para a gente. Então, se ia ser bom para a gente, está tudo sob controle. E se Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, a gente só vai passar na Terra por coisas que serão úteis para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Então, porque eu vou ter medo de quê? Espírita ansioso não combina, não é espírita de verdade. Jesus já falou isso há dois mil anos, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia já basta a sua aflição. Observai as aves dos céus, não é? Ele fala, ele vai dizer, não se vendem dois passarinhos por um real? Pois, eu vou dizer em verdade que um deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não tem mais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homem de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, está até mais fácil de contar. Dá para contar já, assim. Os cabelos estão contados, tem uma programação, tem o livre-arbítrio, mas tem o pré-determinismo, tem uma fatalidade já que na Terra está meio programada. Tem uma liberdade, mas não é tão grande assim, não. Então, a gente tem consciência disso. E ele vai ensinar mais, vai dizer, olhai as aves dos céus, elas não plantam, elas não ceifam, não montam em celeiros. E o vosso Pai que está nos céus provei o seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros? Olhai, olhai os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam. E eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória e seu esplendor, jamais se vestiu assim como um deles. Se o Pai veste assim a erva, que hoje nasce e amanhã mesmo será lançado ao fogo, quanto mais a vós que sonhe seus filhos amados, homens de pequenina fé. Nós somos indestrutíveis, nós somos imortais, nós somos melhores do que o super-homem, pessoal, porque não existe a criptonita para a gente. Quer ser mais forte do que o super-homem? A gente é, a gente é mais forte do que o super-homem. A gente vai se tornar um Cristo um dia, a gente é um Cristo, é a sementinha de um Cristo, de um Cristo planetário, imagine, nós somos divinos porque nós somos filhos de Deus. Então, nada de ansiedade, o medo vai gerar até o pânico, até as síndromes do pânico, os ataques de pânico. Nazareno, já estou com síndrome do pânico, tanto você falar sobre medo, qual é o melhor remédio contra o medo, pessoal? Qual é a melhor virtude contra o medo? Para a gente concluir. Uma dica, ela é a mãe de todas as virtudes, de muitas virtudes. A fé, alguém ali falou, uma alma se salvou. Está ali, a fé é a mãe de muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Nazareno, eu compreendi perfeitamente, o problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Como fortalecer a nossa fé? Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Aprece e ajuda, mas não é a melhor maneira. Praticando o bem ajuda, mas não é a melhor maneira de fortalecer a fé. Amar é sempre bom, mas não é isso. Opa! Vamos lá, vamos ver se ele acertou. Com conhecimento. E o mestre dos mestres ensinou, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, inclusive do medo, eu acrescento. Então, com a fé robusta, que é capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como a doutrina espírita nos proporciona, a gente vai ser menos egoísta, menos avarenta, menos cobiça, menos ambição desmedida, vamos evitar corromper, sermos corrompidos, fraudar, só negar impostos, vamos ser menos ciumentos, menos invejosos, menos maledicentes, menos cruéis, vamos evitar a mistificação, a fraude, o melindre, a mágoa, uma série de problemas. Se a gente estudar, daí porque é tão importante Kardec se dedica a falar isso no Projeto 1868, a importância de um estudo permanente, sério, do Espiritismo. Quais são os dias de estudo aqui, Laura? Terça e quarta. Terça e quarta, dois dias na semana, olha aí, gratuitos, pessoal. É como se fosse uma turma de faculdade maravilhosa, a gente vai lá, faz um bocado de amigos, aí está se sentindo sozinho, vem fazer amigos, tem lanche, às vezes tem lanche depois. Junta todo mundo, vamos fazer um trabalho social, vamos aí, vai todo mundo em dois carros, vai todo mundo com um carro assim, aí vai encontrar os amigos, vai falando da vida ali, vai fazendo fofoca, mas tem que ser fofoca fraterna, fofoca fraterna. Aí vai, faz o trabalho social, se sente com a alma lavada, tranquila, volta aí, rapaz, está uma fome, vamos comer alguma coisa, bora, vai todo mundo comer uma coisa, vai fazer um café colonial, vai para uma pizzaria, vai almoçar junto, pessoal, é só alegria, o estudo em grupo e vai fortalecer essa nossa fé, é a melhor desobsessão, perguntar a Chico Xavier, é Chico, o melhor tratamento para a obsessão espiritual? Ele disse que o primeiro, e o mais importante tratamento contra a obsessão espiritual é o estudo das obras de Allan Kardec, o primeiro e o mais importante é o estudo das obras de Allan Kardec, então, o conhecimento que liberta, o autoconhecimento, que é o meu prático mais eficaz, de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal e também com a experiência, com a experiência a gente vai fortalecer também a nossa fé, ok? E, para a gente concluir, como chamar a atenção de alguém em erro? Dicas, a gente aprendeu isso no evento da FEDEF, primeira dica, que a gente acredita que a pessoa está errada, então, dica porque a pessoa se melindra, então, várias dicas aqui, qual é a primeira? Jesus, chama teu irmão em particular e conversa com ele, se ele te ouvir, terás ganho teu irmão, então, o palestrante está falando bobagem na casa espírita, o que a gente vai fazer? Vai chamar ele em particular, vai conversar com ele, aí, não adiantou, continua falando bobagem lá na palestra, então, chama algumas testemunhas, diz Jesus, chama a coordenação, Laura, chama a tua irmã, vamos, a coordenação para conversar com ele, não adiantou, trata-o como um gentil, o gentil, não tinha autorização de falar nas sinagogas, então, olha, o senhor não vai ser convidado a vir mais para o estudo, para a palestra aqui na casa, enquanto o senhor estiver falando, aqui, que Allan Kardec não sabe de nada, que Allan Kardec está errado, porque, nesta casa aqui, a gente segue Allan Kardec, segunda dica, tem um regimento interno detalhado, porque, não é nada contra você, não é nada pessoal, é porque, aqui, nesta casa, nós temos um regimento interno aqui, da palestra, está vendo, está dizendo aqui, que é para a gente prestigiar e divulgar as obras de Allan Kardec, você está dizendo aqui, Kardec está superado, está ultrapassado, então, qualquer coisa, você sugere mudar o estatuto, está certo? Tranquilo? Pronto, a pessoa não é isso, fica chateada com você. Outra coisa, ser oportuno, é vítima ou menos de irritação, a pessoa está fora da sintonia, não adianta conversar com ela, pega no dia que ele está bem, o time dele estiver ganhando, feliz, aí você vai e fala, não é? Outra coisa, elogie vários pontos positivos antes, use o orgulho a seu favor, então chega assim, Nazareno, você fala, olha, gostei da sua palestra, rapaz, você falou bem, rapaz, você falou de Jesus, falou de Chico Xavier, mostrou isso, mostrou aquilo e tal, bacana, gostei, Aí ele, ah é, me diga isso, gostei, que bom que você gostou, fico feliz, já fico todo satisfeito, ganhei um amigo aqui, e tal, mas, naquela hora que você falou isso, aquilo, aquilo, não é melhor você falar dessa maneira? É, rapaz, sabe que você tem razão, e a neurolinguística pede para fazer a gente, fazer a técnica sanduíche, terminar com elogio também, mas você arrasou, não é? Aí pronto, aí você chamou a atenção da pessoa, de maneira bem educada, por quê? Porque elogiou todos os pontos positivos antes, não fez só criticar, está certo? Então é importante fazer isso, tá? Seja direto, evite fofocas, então não vá ficar falando, porque a gente fala para um amigo, o amigo tem um amigo também que conta, para o outro amigo, para o outro amigo, daqui a pouco, já fizeram aquela brincadeira do telefone de seu fio, que a gente pega o copo, não é? Fala no ouvido uma coisa, uma frase, e o outro vai passando, vai passando, quando chega no final do outro, na mesma sala, na mesma hora, completamente diferente, completamente distorcida. Então, ele vai descobrir, vai saber que foi você, e vai ficar mais chateado, que além de você ser um mentiroso, é fofoqueiro. E ele não dá um tímido, um medroso, porque ele deve ter falado com ele. Então, seja direto. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa, eu tenho encrenca com ela, a gente, nosso santo não se bate, não tem essa história, que não tem afinidade, às vezes já tem algum problema. O que é que a gente faz? Você ajuda, a pessoa não simpatiza com você, peça ajuda a um terceiro, que ele respeite e admire. Rapaz, eu sei que o Nazareno gosta muito ali do pessoal da URI, lá o Alfredo, da Quinta URI, ou União Regional Espírita. Eu pedi para o Alfredo conversar com o Nazareno. Alfredo, o Nazareno está meio atrapalhadinho, está falando as bobagens nas palestras, vai lá conversar com ele. Aí o Alfredo vem conversar com ele, o Nazareno. Ah, não, Alfredo, acho que você tem razão. Olha, pode deixar, eu não vou mais falar esse assunto, não. Assunto encerrado. Não é? Pronto. Não é legal? Fácil. E faça o autoconhecimento. Por que você quer chamar, quer falar aquilo para a pessoa? Será que é porque você ama a casa espírita? Ama a causa espírita? Ou é porque você tem inveja dessa pessoa? Ou é porque você tem encrenca com ela, tem mágoa dela? Então, faça o autoconhecimento antes. E faça com amor e por amor. Porque o modo de falar é tão importante quanto o conteúdo. Se você fizer com amor, é diferente. É igual aquele bilhete, não é? O filho foi morar fora de casa e aí mandou um bilhete para os pais. E aí o pai estava muito chateado. Olha, esposa, olha que seu filho ingrato escreveu para a gente. Olha aqui o bilhete que ele mandou. Papai, mande dinheiro. Isso é um folgado. Eu não vou mandar dinheiro, coisa nenhuma. Ele que vai trabalhar. Isso é jeito de falar com seus pais. Aí a mãe disse, não, mas deixa eu ver esse bilhete aqui, Maria. Não, olha, não foi assim que ele falou, não. Não foi, não? Como foi que ele falou? Ele falou assim, papai, mande dinheiro. Ah, sim, eu mando. Então, o modo de falar faz toda a diferença, meu povo. O modo de falar faz toda a diferença, não é? E um dia Chico Xavier estava na sua casa e alguém foi conversar com ele. Chico, você tem que defender. Chico, estão atacando vocês. Estão falando mentiras a seu respeito, calúnias. Chico, a verdade deve ser dita. Doa em quem doer, Chico. A gente não pode ficar calado. Você fica aí muito calado, muito quieto. Aí ele, todo quietinho, pegou de um lápis e psicografou um soneto pequenino de Maria João de Deus, sua mãe. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Eu vou repetir. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. E a gente faz o quê? Pega um barril da nossa verdade relativa, imperfeita. Nós não somos espíritos puros. Não temos toda a verdade. E arremessamos sem nenhuma gota de amor para o nosso irmão. E por isso que dá tudo errado. Por isso que dá confusão. Então, vamos aprender com Maria São João de Deus. Não é o nome de batismo dela. Bom, pessoal, nós já estamos no nosso horário. A gente ia falar sobre Chico Xavier, mas o tempo já está curtinho. E a gente, então, vai concluir com um agradecimento a todos vocês pela paciência e com essas palavras finais de Jesus de Nazaré. Olha quantas vezes Jesus vai nos falar sobre autoestima. Veja que maior palastrante motivacional que esse que existe do que Jesus. Sabia o que era orgulho, sabia o que era humildade, sabia o que era sinceridade. E ele dizia que o mais importante era o quê? Vocês lembram? Que era o mais importante para Jesus segundo o livro Boa Nova. Segundo o livro Boa Nova de Humberto de Campos que traz revelações do mundo espiritual, que era a coisa mais importante para Jesus. A coisa mais importante a fidelidade a Deus, ser fiel a Deus. Isso é importante até explicar para vocês. No Antigo Testamento e Novo também falam dessa história da fidelidade a Deus. Deus é fiel em ter essa história. É porque a relação do homem com Deus deve ser uma relação íntima como se fosse um casamento. Então, por isso que quando vocês virem lá adultério ou prostituição é o homem traindo essa sua relação com Deus porque é como se fosse um casamento uma aliança a primeira e a segunda aliança não tem essa história lá? E aí isso gerou um problema grave na tradução dos textos bíblicos. Houve erro de tradução porque lá em hebraico fidelidade se escreve do mesmo jeito que se escreve fé também só que é diferente a palavra é diferente lá está escrito emuná quando vocês virem a palavra em hebraico emuná significa fidelidade não é para traduzir como fé é para traduzir como fidelidade que é confiança é fazer a ordem da pessoa é ser obediente é ser fiel às leis é seguir os mandamentos está certo? Quando foi para traduzir para o grego o Novo Testamento foi traduzido para o grego Pistes também é fidelidade está perfeita a tradução só que São Jerônimo contratado por um Papa para fazer a tradução ao latim comum a chamada Vulgata vai traduzir a palavra fé e a palavra fidelidade por uma única palavra a palavra latim credere que significa acreditar quando correto seria traduzir por fidelis de onde vem fidelidade então em algumas passagens está escrito fé mesmo tua fé te curou tua fé te salvou está certo mas muitas vezes está escrito é tua fidelidade é que é o correto e aí como é que São Jerônimo traduziu tudo por crer aí as pessoas acreditam que é importante traduzir as cartas do evangelho tudinho as cartas de Pedro tudo por a fé em Deus é que salve aí fica aquela disputa é a salvação pela fé ou salvação pelas obras não pessoal é a salvação pela fidelidade e pelas obras também porque quem é fiel faz as obras não é pela fé acreditar só até os demônios acreditavam em Jesus sabiam quem era Jesus vocês lembram daquele o demoniado que estava lá com uma legião de demônios quando Jesus se aproxima os espíritos falam assim ó filho do altíssimo o que viestes fazer antes do tempo viestes nos atormentar eles sabiam que Jesus era o filho do altíssimo então eles acreditam em Jesus até o demônio acredita em Jesus os espíritos malçados acreditam em Jesus não basta acreditar em Jesus não basta crer tem que ser fiel ao que ele pediu tem que seguir os mandamentos seguir as leis tem que ser humilde então a tradução correta é salvação pela fidelidade e pelas obras e até Paulo que é atribuído a que defendeu a doutrina da graça que seria a salvação pela fé mas não é pela fé é pela fidelidade mas pela fé pela fidelidade se for fiel está salvo está certo agora também cada um será julgado conforme as suas obras e a gente pode não fazer algo com esse pônico em ação mas temos faz muito como temos aqui nós podemos ter uma encarnação cheia de crédito cheia de mérito sobretudo se for mais difícil porque quanto maior dificuldade maior o mérito da ação diz o livro dos espíritos a questão 683 se não me engano Kardec pergunta se existe algum grau na diferença entre os méritos das ações eles falam que sim quanto maior a dificuldade maior o mérito da ação e diz assim o pobre que reparte o único pedaço de pão que tem dá muito mais perante Deus do que o rico que dá o que lhe sobra Jesus já vos falou isso na parábola do óbulo na parábola não na passagem do óbulo da viúva pobre foi uma história real não é uma parábola é uma história real tá então dar palestra é muito fácil é balista aqui ó de bônus ó agora cuidar de crianças ser mãe pobre de muitas crianças recebeu uma filhinha um especial um filhinho doente alguém que suicidou e agora está reencarnando com alguma doença mental com algum problema grave Chico Xavier vai dizer que Deus só não confia as crianças especiais a pais e mães que sabem amar ao infinito ao infinito não vejam a importância da gente fazer caridade com esforço com sacrifício se a gente está fazendo essa caridade sem sacrifício nenhum o salário tem que ser com sacrifício é bom que seja com sacrifício tem que fazer esforço tem que ter esforço tem que ajudar na casa espírita tem que trabalhar tem que enfrentar a crítica tem que enfrentar claro se for fácil não tem graça tem que enfrentar frio para mim o cearense está aqui no frio está aqui dando para ler bom já valeu alguma coisa não é então vejam como é importante a gente conhecer o evangelho de Jesus que os espíritos nos falam há tanto tempo a gente nem sequer estudar estuda e o que é que Jesus nos convida há dois mil anos não está escrito vós sois deuses vós sois deuses e filhos do altíssimo todos vós diz o salmo 82 vós sois deuses e filhos do altíssimo todos vós na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilhe a vossa luz e resplandeça com as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus e para a gente concluir um poema prece da gratidão a esse grande apóstolo Francisco Cândido Xavier que fez autoconhecimento que se iluminou no trabalho com Jesus no trabalho com as crianças amparando amando e servindo a todos os necessitados está no livro a luz da oração da editora o clarinho Senhor Jesus pela benção de tua doutrina santa que nos apoia e levanta para o reino de amor pela paz que nos ofertas pela esperança divina que nos conforta e ilumina bendito seja Senhor pela carícia do lar doce templo de carinho que nos concede por ninho céu na terra campo em flor pelo aconchego suave da feição que nos aquece pelo consolo da prece bendito seja Senhor pelo tesouro sublime de graça da natureza pela serena beleza do mar do jardim da cor pela fonte que entretece poemas de melodia pelo pão de cada dia bendito seja Senhor em tudo que nos reserves a luz de cada momento o nosso agradecimento por tudo seja o que for vivemos Jesus Cristo na alegria de encontrar-te cantando por toda parte bendito seja Senhor e nós acrescentamos pelo nosso irmão querido a quem temos muito amor Francisco que se fez cisco bendito seja Senhor muito obrigado meus amigos muita paz a todos não não pessoal que está aí no Facebook fazer só um convite pessoal olha aí quem está em Brasília em Goiânia pertinho terça-feira próxima agora dia 19 de junho a partir das 14 horas vamos participar da 11ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida contra o Aborto vai ser a concentração da gente lá vai ser uma caminhada não é em frente à Biblioteca Nacional ao Museu da República lá em Brasília no Eixo Monumental tá certo é todas as terças-feiras a gente faz num dia que os deputados e senadores estão presentes que os ministros supremos também estão lá para que eles possam assistir e ver a nossa mobilização é o dia que outros religiosos como padres como pastores e outros que não podem durante o fim de semana eles viajam de todo o Brasil para estar com a gente lá participando dessa marcha não é que é muito importante a nossa participação caminhando pelo primeiro e maior direito de viver justamente agora quando o Supremo Tribunal Federal na DPF 442 pode legalizar o aborto de todos os bebês com até 12 semanas de gestação independentemente do motivo lembrem que o Supremo usurpando indevidamente a competência do Legislativo já fez isto um dia no caso dos bebês deseficientes físicos e mentais chamados equivocadamente de anencefalos porque não existe propriamente anencefalia não existe microcefalia e acrocefalia para ausentar-se do trabalho comunique previamente ao seu chefe que você irá trabalhar normalmente até as 14 horas precisará se ausentar do serviço por motivo religioso após as 14 e que você compensará essas horas e outros dias é assim que eu faço aviso e você compensa depois não tem nenhum problema o chefe tem o dever pelo motivo religioso você tem todo o direito de fazer isso convide seus colegas amigos e familiares provida para estarmos juntos nesse movimento super religioso e super partidário em defesa da vida dos bebês em defesa da saúde orgânica psicológica psiquiátrica e espiritual das mulheres das mãezinhas também não é? bem, muita gente muito é longe para estar aqui quem está aqui no DF tem um dever ainda maior de participar combine com a sua turma de ESDE do estudo sistematizado da casa espírita da sua igreja do seu templo vamos participar seamos seus amigos e saiba mais colabore seja voluntária ajude financeiramente também o movimento Brasil Sem Aborto uma entidade sem fins lucrativos o site é brasilsemaborto.org não tem UBR é brasilsemaborto.org você conhece mais e pode fazer parte dessa grande família do movimento Brasil Sem Aborto que eu tenho a alegria e a honra de poder participar tá certo? então terça-feira próxima 19 de junho 14 horas lá em Brasília a 11ª Marcha Nacional em Defesa da Vida para aqueles que estão acompanhando a gente pelas redes sociais um grande abraço a todos vocês muito bem pessoal muito obrigado vamos concluir passa a palavra de volta ao nosso Laura nossa prece de encerramento os avisos finais e aí e aí e aí